Um encontro sobre o mundo da poesia, da escrita e da publicação de livros. O projeto literário com o tema Ler, Conhecer e Aprender a Conviver, ocorrido na tarde desta quinta-feira 27, foi marcante no colégio Inês Mendes e contou com a presença ilustre da escritora Ariete Vilela. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto o poder das letras e da palavra em um bate-papo com a renomada escritora Lagoana. O mês de setembro foi de atividades literárias e mobilizou alunos, professores e a direção da escola com a realização das oficinas do projeto, que teve o livro Grande Baú à Infância, da escritora Lagoana como carro-chefe. Durante o evento, os alunos e alunas mostraram seus talentos, com apresentações de poesias e outras manifestações artísticas que estão ganhando cada dia mais força e empoderamento no ambiente escolar. De acordo com a diretora Iraneide Nogueira, a finalidade do projeto é trazer para a Barra de São Miguel uma proposta inovadora que envolva toda a comunidade escolar, alunos, pais e professoras para este mundo encantado que envolve a leitura. A finalidade do colégio é trazer para a Barra de São Miguel uma proposta inovadora que envolvesse a leitura e trazendo para dentro da escola os pais, toda a comunidade barrense para que aqui eles possam aprender a conhecer, a conviver, a ler, enfim, tudo o que envolve esse mundo encantado que é a leitura. A coordenadora pedagógica Aline Oliveira relatou que percebeu em seus alunos um certo desinteresse pela leitura e com base nisso surgiu então a ideia do projeto para despertar em seus alunos o prazer e o gosto pela leitura. A nossa preocupação é trabalhar com a aprendizagem do nosso aluno e uma aprendizagem de qualidade, de excelência. Então com essa preocupação percebemos na sala de aula para os nossos alunos sem prazer de ler. Hoje em dia os alunos não gostam de ler, não interagem muito, então a nossa preocupação com isso, a problemática principal foi essa e aí a gente desenvolveu esse projeto literário que era justamente para levar os nossos alunos ao prazer, ao gosto pela leitura. Segundo a professora do Ensino Fundamental II, Priscila Evaristo, as obras da escritora Riette Vilela são textos marcantes, introspectivos e de uma objetividade que consegue firmar e prender a atenção dos alunos. As obras de Riette Vilela englobam, além do contexto regional, textos muito marcantes, muito introspectivos, de uma subjetividade que consegue firmar o aluno, que consegue prender a atenção e consequentemente levar a reflexão dos temas abordados em seus poemas. Empolgada, Adriana Jardim, mãe de uma das alunas do Colégio Inês Mendes, contou da mobilização familiar que o projeto levou para dentro de casa, onde todos cooperaram para ajudar a filha. Olha, esse projeto é muito interessante para os alunos, para os pais. Lá em casa, todos colaboraram, moveu a casa toda, a família toda. Inclusive, procuramos outra professora para ajudar, fizeram uma caminhoneta Hilux, a menina passou a madrugada em claro, quer dizer, muito colaborativa, muito participativa, né? A escritora, a Riette Vilela, grande homenageada da tarde, expressou da alegria de ser homenageada pelo colégio e aconselhou as demais escolas a seguir o exemplo do colégio Inês Mendes e utilizar projetos como este, para incentivar seus alunos o gosto pela leitura. Acho que é um grande estímulo para o escritor, hoje eu saio daqui com a alma feliz, porque é uma valorização do doutor Lagoano, né? Porque só se fala em Paulo Coelho, em gente de fora. E aqui, hoje, eles focaram no meu trabalho, na minha obra, em mim, estão fazendo essa homenagem, eu acho maravilhoso. E é um grande estímulo para os alunos, né? Um exame muito importante. Isso leva os meninos e as meninas à leitura. Um conselho às escolas, aos professores, que sigam o exemplo aqui da escola Inês Mendes. Mendes, porque você vê como os meninos estão atuando muito, muito, muito. Os olhos deles brilhavam. E você viu ali na dança que não há nenhuma sensualização. Às vezes, eu vou para determinadas escolas, na hora de apresentação de dança, as meninas com um short bem curtinho e dançam como no Chan ou sei lá o quê. Aqui não, você viu que eles dançaram Maria Maria, do Milton Nascimento, que coisa linda, né? Uma coreografia simples e bonita. A CIDADE NO BRASIL